Música Não é de hoje que o prédio da velha rodoviária de Campo Grande é alvo de críticas. Enquanto não há mudança para o novo local na saída para São Paulo, os problemas continuam. Quem mora na região reclama da violência, tráfico de drogas, prostituição. Na noite dessa quinta-feira, uma pessoa foi presa e o cinema do prédio prestes a ser lacrado. Policiais do SIGCOI fizeram uma operação no terminal e constataram uma série de irregularidades. Os policiais chegaram à rodoviária de surpresa no fim da tarde de ontem. Dezessete homens fortemente armados subiram a rampa da rodoviária com uma missão. Investigar denúncias de prostituição e venda de drogas dentro deste cinema, que fica no piso superior do terminal. Constatamos que no interior do estabelecimento existe um bar, que inicialmente pelos fiscais da prefeitura foi constatado ser irregular. E estamos checando as pessoas que estão fazendo utilização desse ambiente, se tem passagem, se são menores, esse tipo de coisa. Cães farejadores foram usados para verificar se alguém que estava dentro da sala possuía algum tipo de drogas. Mais de 20 pessoas estavam no cinema no momento da ação policial. Todos tiveram a documentação checada e passaram por uma revista minuciosa para então serem liberados. Na operação feita de surpresa pelos homens da Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais, a participação do corpo de bombeiros. E aqui, os bombeiros militares encontraram uma situação completamente irregular. O cinema não tem saída de emergência. As que existem estão lacradas. Além das portas de emergência lacradas, o cinema também não tinha hidrantes. Num caso de incêndio, o fogo poderia consumir o prédio do cinema em poucos minutos. A sala é toda forrada com carpetes e a iluminação é precária. Um risco para quem frequenta o local. Foi constatado que não tem condições. Eles precisam adequar para funcionar. Será feita uma notificação ao proprietário e ele vai ter um prazo mínimo possível para se adequar. Caso não se adeque à legislação, aí provavelmente será lacrada. A ação policial que contou com a ajuda do corpo de bombeiros resultou na prisão de Paulo Matias de Medeiros, 37 anos. Ele tinha mandado de prisão em aberto e foi levado para a delegacia de pronto atendimento comunitário algemado pelos policiais. Para ele, o cineminha no meio da tarde de quinta-feira terminou mal. O rapaz preso durante a operação do cigicói tinha o mandado de prisão em aberto por não ter pago a pensão alimentícia. Já o dono do bar que funcionava dentro da rodoviária sem alvará foi notificado.